Você faz parte dessa história É ver um segredo resistente na memória Vou aqui andando, caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando, sempre em cada estima Viva, viva, vai dançar, e eu leio na multidão De amor explode a paixão, meu coração Não vou deixar, vou me revelar desse amor Não vou deixar, vou me revelar desse amor Alô, paixão, alô, doçura, doce ilusão De um coração, alô, paixão Alô, paixão, alô, doce ilusão Eu não vou perder você, faz parte dessa história É ver um segredo resistente na memória Vou aqui andando, caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando, sempre em cada estima Viva, viva, vai dançar, e eu leio na multidão De amor explode a paixão, meu coração Não vou deixar, vou me revelar desse amor Oh, não vou deixar, vou me revelar desse amor Oh, alô, paixão, alô, doçura, doce ilusão De coração, alô, paixão, alô, doce ilusão Alô, paixão, alô, doce ilusão Alô, paixão, alô, doce ilusão